Boa tarde. Boa tarde. Com alegria acolhemos a todos, ao padre José Carlos, que concelebra conosco, nesta tarde, aos peregrinos aqui presentes, ao nosso grupo do Ceará, que reza aqui, Brasil. Também pelas intenções apresentadas, pessoas que agradecem graças alcançadas por cura de doenças, do câncer, pelo aniversário natalício de Andréia, que hoje nós celebramos aqui, pelas intenções que todos trazem ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para dignamente celebrar os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos por intercessão de Nossa Senhora e hoje da medalha milagrosa, colocando aqui no altar de Fátima as intenções que cada um apresenta nesta tarde. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi no céu mais um sinal grandioso e admirável. Sete anjos com sete fragelos, que são os últimos. Porque eles vinham consumar a ira de Deus. Vi também uma espécie de mar de cristal misturado com fogo. Sobre o mar de cristal estavam de pé. Os vencedores do monstro da sua imagem e do número de seu nome tinham na mão apas divinas. E cantavam os cânticos de Moisés, o servo de Deus, e os cânticos de Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as vossas obras. Senhor, Deus onipotente, juntos e verdadeiros são os vossos caminhos. Reis da nações, Senhor, que não há de temer glorificar o vosso nome. Porque só vós sois o santo, e todas as nações virão prostar-se diante de vós. Porque se manifestaram os vossos juízos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus onipotente. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus onipotente. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus onipotente. O Senhor deu a escolher a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Grande e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus onipotente. Ressoi o mar e tudo o que Ele encerra, a terra inteira e tudo o que nela habita. Aplaudam os rios e as montanhas exultem de alegria. Grande e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus onipotente. Diante do Senhor que vem, que vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Grandes e admiráveis são as vossas obras, ó Senhor Deus onipotente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, Entregando-vos às sinagogas e às prisões, Conduzindo-vos à presença de reis e governadores, Por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria, A que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós, E todos os odiarão por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre José Carlos, a quem saudamos é o Padre Arnaldo, ambos do Ceará. Saudamos os peregrinos aqui presentes, E, sobretudo, os peregrinos do Brasil que vieram conosco Visitar esse lugar tão importante para todos nós católicos, E, de uma forma muito especial para os brasileiros, Pela grande ligação, grande amor, a grande devoção A Nossa Senhora de Fátima, Neste lugar tão importante para o mundo. A perseverança diante das perseguições como cristãos, Nós somos chamados a vivenciar durante toda a nossa caminhada, Durante todo o nosso peregrinar terreno. Nós estamos às vésperas de iniciar o Ano Santo da Graça do Senhor de 2025, Peregrinos de Esperança, E, aqui, de forma muito especial, Nós todos assumimos essa realidade. Peregrinos. De diversas partes do mundo, Viemos a este local sagrado como peregrinos, Cheios de esperança, Sob o olhar materno de Nossa Senhora, Hoje, Nossa Senhora das Graças, A Medalha Milagrosa, A Virgem de Fátima, A mesma Senhora, Que nos chama a ser fiéis e perseverantes Na experiência do Seu Filho, Na vivência do Evangelho. Nós sabemos que, como cristãos nesse mundo, Somos sinais de contradição. Como Jesus que veio a uma realidade Em que se vivia uma coisa E Jesus apresentou outra, Totalmente diferente a ser vivida. Transformou o coração humano, E Nossa Senhora, Melhor do que ninguém, Nos ensina a fazer essa experiência, Dessa transformação, Pelo amor do Seu Filho, Pelo testemunho que nós devemos dar Do Seu Filho no mundo. Será muito difícil, Seremos perseguidos, Muitos mártires, A história da igreja nos apresenta, E ainda nos dias de hoje, A perseguição, É o preço de ser fiel a Jesus, É o preço de seguir os passos de Jesus, Amar como Jesus, Até as últimas consequências. Nem sempre seremos compreendidos. Muitas vezes perseguidos, Mas a esperança que nós recebemos Daquele que nos chamou a fé, Daquele que nos chamou a ser fiel, A Ele, Jesus Cristo, Na sua infinita misericórdia, Com certeza nós chegaremos Aonde Ele espera de nós, Pela perseverança, Ganhar a vida eterna, É sendo perseverante, É sendo fiel, Mesmo quando a cruz pesar, Que com certeza nós estaremos, Nós alcançaremos a vitória final Que o Senhor preparou para todos nós. Olhamos para Nossa Senhora A cena do Calvário, Ao pé da cruz, Aquela que se manteve fiel, Aquela que não se deixou levar Pela maldade do mundo, Mas que soube oferecer A face do amor de Deus, Que ela já tinha concebido No seu ventre, Virgem, E que se tornou mãe Daquele que nos salvou, Daquele que veio trazer Para o mundo inteiro Uma proposta nova. E nós aqui estamos, Como peregrinos de esperança, Vindo a esse lugar tão importante Para todos nós, Que amamos Jesus, Que amamos a Virgem Maria, E que aqui queremos, Evidentemente, Renovar o nosso compromisso cristão, Renovar essa certeza, De que apesar das perseguições, Apesar dos sofrimentos do tempo presente, Nós temos uma proposta Que pode superar tudo isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, Feito homem, Crucificado, Ressuscitado, Nascido da Virgem Maria, Que nos chama a Fátima, Para poder testemunhar com ela, A luz do ressuscitado. Então, Que a Virgem Maria, Senhora de Fátima, Banhada da luz pascal, Nos ajude a ser perseverantes, Como ela, Até o fim. Glória ao Pai, Ao Filho, E ao Espírito Santo. Glória ao Pai, 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 Preces, Irmãos e Irmãs, Anunciai a sua igreja, Os tempos da peregrinação, Mas, Agora, com as nossas preces, Elevando a Deus, Nossa resposta, Ouvir-nos, Senhor. Ouvir-nos, Senhor. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, Perseguidos por causa do nome de Jesus, Para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria, Oremos. Ouvir-nos, Senhor. Pelos que sofrem a violência de outros homens, Ou são entregues pelos próprios familiares, Para que Deus os ampares na aprovação, Oremos. Ouvir-nos, Senhor. Pelos que escondem a sua fé nos momentos de perigo, Por terem medo ou por vergonha, Para que encontre quem os sustente nas fraquezas, Oremos. Ouvir-nos, Senhor. Pelos que na guerra contra o mal, Vencem pela fé os ataques do demônio, Para que cantem o cântico de Moisés e do Cordeiro, Oremos. Ouvir-nos, Senhor. Por todos aqueles que na nossa comunidade, Dão testemunho da sua fé, Por aquilo que fazem, Para que sejam estímulo para os mais fracos, Oremos. Ouvir-nos, Senhor. Senhor Deus dos homens e da história, Sustentai com a vossa força onipotente A fraqueza dos que trabalham em vosso nome, Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Ouvir-nos, Senhor. Amém. Ouvir-nos, Senhor. Compartilhar, compartilhar, mas com a Tua graça o Senhor quer nos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas esse corpo nós queremos com os irmãos compartilhar. Nós queremos que é difícil os bens compartilhar, mas com a Tua graça o Senhor quer nos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebeis, Senhor, estes dons sagrados que nos mandaste oferecer em honra do Vosso nome e fazer que, obedecendo sempre aos Vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos Vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte com fé viva. Proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a Vossa glória, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a Vossa glória, osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-os aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu-os aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a revisão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, nossos parentes, amigos, conhecidos, benfeitores e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, com São Francisco e Santa Jacinta Marto, com Santa Catarina Laborei e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Mediante a palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a unidade e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo. T rappo de Cristo. Tchau. Tchau. Eu estou sempre convosco até o fim dos tempos, diz o Senhor. Feliz os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. 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 O resto, Senhor, o meu ato, por isso nada em minha vida amará. O resto, Senhor, o meu ato. O resto, Senhor, o meu ato. Senhor, o meu ato. Oremos. Deus Todo-Poderoso, não permitais que nos separemos de vós, que se separem de vós, aqueles a quem destes a graça de participar deste divino sacramento. Por Cristo, Senhor, o meu ato. Então, nesse momento, a bênção dos objetos sagrados. Se você tem objetos sagrados, levante aí onde você está para ser abençoado nesse momento. Só o Padre José Carlos que vem aqui também juntos pedirmos essa bênção para os objetos, as velas, talvez, que você quer abençoar nesse momento. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de toda a bênção. Que sempre promoveis a bênção dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção e se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, não podemos sair daqui, vindo de tão longe, de diversas partes do nosso Brasil e também de outras partes, sem uma estrofezinha daquele hino tão lindo que enche os corações de todo o devoto de Nossa Senhora de Fátima, como os brasileiros cantam. A 13 de Maio, na cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave Maria. Que Nossa Senhora de Fátima abençoe e proteja todos os peregrinos e conceda ao mundo, pela sua intercessão bendita, a paz necessária. Aniversariante de hoje, nossos parabéns, os que agradecem as graças alcançadas, nesse lugar tão sagrado para todos nós católicos, que a Virgem Maria nos abençoe e nos proteja sempre. Com o Padre José Carlos, vamos pedir a bênção de Deus, a quem agradecemos por concelebrar conosco, nesta tarde de hoje, nesse lugar tão sagrado. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, Senhora de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta Matos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Como peregrinos da esperança, anunciai a todos a paz e o amor de Cristo. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.